Galera, posso fazer uma reflexão aqui? Por que as pessoas tentam de tudo pra resolver um problema? Tipo, mil coisas diferentes. Mas a única coisa que elas não fazem é procurar no Google o problema. Vai lá no Google e fala, ó, tô com problema X, como resolve? Boa noite, qual o nome dali é, Blank? Brasil Stupid Lady. Eita, pegado, hein? Que arrombado. Cara, teoricamente... É, então. A Leblank perdeu feio a lane. Pra me prejudicar. Só que ela não me prejudicou. Vamos lá, Gap. O Rick, nem bosta. Ok, joguei mal. Cara, se eu for direto ali no Double Golem, eu mato ele, eu acho. Mano, mal longe, tio. Tchau. 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 Ah, viado Joguei tudo torto, não roubei o campo Perdi tempo Ainda deu ruim no bot Acabei de ver que tem um Prime gratuito pra dar pra algum streamer Opa! Prazer, streamer Esse cara tá tomando um espanco ali Opa! O cara não foge nem fudendo Mano, era ela? Não achei que ele tinha resetado a cópia Ué, caralho Vai, porra Mano Nossa, o Nautilon amassou, tá? Caralho, isso foi bonito, tá bom? Só uma coisa que eu digo Pim pimenta, porra Quando usar ghost Eu parei de usar ghost Agora que eu tô usando smart azul Que dano, velho Porra, os caras tão querendo trollar ali Nossa, amassou o primo, tá? Exaust não rola? Mano, pior que rola, sabia? Exaust é uma spell que dá pra jogar também Mas eu acho que o Ignite acaba sendo mais roubado, né? Corta a cura, dano Mas o Exaust também não é ruim não Num V1 é uma spell que garante a vitória Cara, eu vou só pegar o Drake aqui, fé Que paulada, fi Caralho, que paulada que eu dei no cara Bom, aqui os caras podem dar FF, né? Cara, troll, velho Dá pra fazer Kha'Zix de Ignite? Pô, é só você mudar na Champion Select Dá pra fazer de qualquer coisa Até de Cleanse Mas eu não recomendo, não Acho que Kha'Zix um flashzinho é pico Primo, aqui foi de arrasta Primo, aqui foi de arrasta Vamos dar o Rá 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 Bú Nossa, ele errou Nossa, grosso Nossa, que lecinho grosso, mano Grosso, grosso, grosso O pior em atividade Que lecinho tenebroso, hein, galera Tenebras Tenebras, esse aí Completamente tenebroso Meu mid tem TP, velho A gente tá no bar e ele ainda não veio Que abala, hein Ai, ele pegou minha alma ali Ai, que paulada Vamos, pêlea Risos Trimando Holy shit, bro cosplay Ten NE Tô sim, jungle gap, bro Um DGG aqui falou pra vocês, não vai ter brincadeira, não. Smart vermelho é ruim pro Chaco. Cara, se você for jogar de Ghost até dá pra dar ali, mano, mas... Dig Night... Eu prefiro Smart azul, tá ligado?